Hoje venho trazer uma novidade pra você que quer se preparar para o próximo exame de agente futebol da FIFA. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Mônica Souza, eu sou a responsável pelo passo a passo de agente futebol da FIFA pra que você possa se preparar e ser aprovado no próximo exame. Como que funciona? Este curso nós preparamos com muita atenção e dedicação pra vocês com videoaulas e também materiais em PDF pra que vocês possam ali baixar e estar estudando de qualquer lugar onde você estiver. Por exemplo, se você estiver no banco, você vai ali, entra na plataforma e já começa a estudar. Todos os materiais estão atualizados de acordo com a FIFA para o próximo exame e você terá o nosso suporte dentro da plataforma. Cada videoaula que você assistir e tiver dúvida, você pode estar colocando logo abaixo no vídeo que a minha equipe irá responder vocês. Tem outra questão também que vocês irão gostar, que nós temos modelos de provas que foram exigidas no exame anterior pra você verificar como são as questões exigidas pela FIFA e se preparar ainda melhor. Todas as provas, os modelos de provas, cada uma tem 20 questões. Você estará ali se preparando para quando chegar o dia da prova, você chegar já familiarizado com a questão. Porque são questões que caíram realmente no exame. Uma outra novidade é que você terá os materiais completos em PDF também, tanto em espanhol quanto em inglês. E uma novidade que nós disponibilizamos é o material completo em português. Porque tiveram alguns colegas que nos solicitaram aqui e nós resolvemos fazer. Lembrando que as línguas oficiais pra que você possa realizar o seu exame é inglês, espanhol ou francês. Dentro também do preparatório, você terá o canal exclusivo do Telegram onde nós repassaremos as informações pertinentes ao exame pra que você não venha ficar aí sem nenhuma informação atualizada. Vou dar um exemplo de como funciona pra você a videoaula. Dentro da videoaula, eu analiso ali um documento. Por exemplo, a circular 1827, que fala sobre o regulamento de agente futebol da FIFA. Lá dentro deste documento, eu vou ali passo a passo, passando dicas e estratégias pra vocês memorizarem pra quando chegar no dia da prova, você ali acertar aquela questão. Também você irá encontrar perguntas frequentes do regulamento pra você não ter nenhuma dúvida. E eu já falo pra vocês. Essas perguntas frequentes foram objeto de prova. É um caderno que tem mais de 50 páginas com perguntas pra você poder ali ler e estudar. Tem perguntas lá dentro que remete ao artigo relativo do regulamento. Portanto, esse preparatório é completo. Se você interessou, eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição pra você poder adquirir o seu passo a passo pra agente futebol da FIFA. Porque eu tenho certeza que se você se dedicar, você se comprometer, você será aprovado. Porque as ferramentas nós já estamos fornecendo pra vocês. Este é o lançamento do nosso passo a passo completo pra que você possa ser aprovado no próximo exame de agente FIFA. e se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Já me fala de qual cidade você é aqui do Brasil ou se você é de outro país, porque tem outros alunos nossos, outros países, Portugal, Espanha. Isso é muito bacana. Deixe o seu comentário. Se gostou, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê na próxima. E se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like. E se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like. E se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like.